Fala Manoara, estou aqui no Conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, para mostrar uma oportunidade para você. Observe esta casa, casa-terra, são três casas neste terreno. A casa principal é esta, uma casa-terra com três dormitórios, sendo um suíte, vagas aqui, uma, duas vagas, portão eletrônico, portão eletrônico. A principal já está passando logo ali na frente, é bem próximo da principal. A rua é tranquila, portão eletrônico, vamos aqui abrir o portão, fechando, opa, ele vai abrir agora, só para você ver que está tudo em dias aqui, inclusive a pintura dos espaços. As casas estão pintadas, ideal aqui para você, vamos fechar esse portão. Olha, pega tranquilamente aí, duas vagas, sobra vaga aqui para motocicletas, enfim. A casa tem esse recuo lateral aqui, você pode ir direto daqui, lá para a área de trás. E aqui mais um ângulo da parte da garagem, tá? Toda pintada. Já chegando aqui na sala de estado, a casa principal. Nós vamos calçar aqui esta proteção. sapatinho calçado. Agora nós estamos na sala de estar. Vamos mostrar este ângulo aqui do imóvel. Todo pintado. Está em uma ótima condição. Veja aqui o piso, porcelanato. Pintado. Este dormitório tem modulados. Está climatizado. Certo. Chegando novamente na sala de estar, climatizada. Aqui do lado esquerdo, nós temos um segundo dormitório. Com modulados. E também climatizado. Aqui no ladinho. A sala de jantar. Na verdade, são duas salas. Tem essa principal. E tem uma sala aqui na cozinha, uma mesa. Para refeições rápidas. Deixa eu ligar esta luz. Onde liga esta luz? Pronto. Luz acesa. Ficou mais claro. A parede toda revertida aqui da área da cozinha. Vamos pegar mais este ângulo aqui da sala de jantar. E sala de estar. Nós temos também uma suíte aqui nesta porta. Uma suíte ampla. Banheiro, né? Pleno banheiro da suíte. E agora, passando aqui, vamos focar mais um ângulo da cozinha. Toda conservada. Piso aqui na área de serviço. Antiderrapante. A área de serviço conta com um banheiro. Esta porta é um banheiro de serviço. Vamos mostrar aqui que o imóvel é todo monitorado. Se você viaja, você pode controlar a casa via o celular. Abrindo a porta do banheiro de serviço. Banheiro de serviço com box. E agora, aqui, a área externa. A área de trás da casa. Lembrando que aqui conta com mais duas casas independentes. Aqui atrás. Com dois dormitórios. Sala, banheiro. Então, este imóvel, ele tem duas finalidades. Ou você compra para morar. Ou para invertir. Você pode fazer a locação dos ambientes. Que eles são independentes. Inclusive, a água. A água, ela passa para cada residência. Por esses canos independentes. E aí, fica fácil de controlar o uso da água. Veja agora aqui a segunda casa. Sala de jantar e estar. Nós temos o primeiro dormitório. Climatizado, com armários. E, em seguida, o segundo dormitório. Também climatizado. E com os armários. Logo aqui atrás, tem uma área de serviço. E o banheiro. Abanheiro de box. O imóvel foi todo construído. Tanto a casa principal, quanto a área de trás do terreno. Então, serve tanto para moradia, quanto para invertimento. Agora, nós vamos subir. Essas grades estão pintadas. A escada aqui. Com o revertimento. Nós vamos subir para conhecer a última casa. Também com dois dormitórios. Vamos mostrar aqui. A vista aqui de cima. Bom, já chegando aqui na varanda da terceira casa. Então, tudo é independente. A energia é independente. Já estamos na sala de estar. E jantar. Espaço da cozinha. Temos o banheiro lá atrás. Aqui é o primeiro dormitório. O primeiro dormitório. E em seguida, o segundo dormitório. Os ambientes são climatizados. Estão conservados. Pintados. E aqui é o banheiro e área de serviço. Na parte de cima. Então, se você é invertidor e pretende comprar para alugar. O imóvel está disponível para negociação. Valeu. Um abraço.